O Animal do Pará Pra começar essa... Foi difícil seguir a vida sem ti E aí? Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de benção Mas hoje não faz mais Eu não te quero mais Te liga aí! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando E a Londres! Eu tô com medo do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Que perde é quem trai E fudeu Pra essa música Lembrar do seu Então bora! São os melhores tocando E você vai! Já faz um tempo que eu queria te dizer Não terá você Não terá você Virou desequilíbrio pra viver Só os melhores, só os principais É Londres! Será que eu vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Seu vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu Só dessa música Lembrar do seu Lembrar do seu E fudeu Só dessa música Lembrar do seu Lembrar do seu Vem mais! Vai, vai, vai! Arrre, pia do Gpatrezzi! Patrezzi, Patrezzi É o baile do Patrezzi Datu, Datu! Canta, vai! E o que, e o que? Não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Já não é o mesmo, não É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei, e hoje eu já me ensinei Só que eu mudei, não sei se ainda sinto mesmo por ti Mas hoje eu estou aqui, para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar E o que? Que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais É a Emily que está aí, hein? É a Emily que está aí, hein? Nojenta Vai mais uma pra cima Tô te falando que as melhores Aqui no Londres E você baila, rapaz! O baile E a quinta no TBT! O TBT de hoje é com a sua foto E o tempo que o nosso amor era novo E aí, careca! Bora, garoto! Não dá pra acreditar E aí, meu parceiro, porra! Já aqui comigo também, um abraço, meu irmão! Bora, pipirinha, bora de mão! De me tirar Tá comigo, meu irmão! E aí! Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machiquei, pensei querer Mas tudo que eu quero é você E hoje? Hoje eu quero só você É, 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 é Um pouquinho só de você É, 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 é Hoje eu quero só você É, 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 é Um pouquinho só de você É, 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 é Patre, Patreze E é, 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 é Se a noite me deixa só E é filé E eu choro no trato Sim, pensei se isso é um falso amor Ou se eu acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então, me faça um favor Quando eu fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim E o quê? Não quero que pense em mim Pense em mim Toma te pensa em mim DJ Patreze Quando eu beijar a boca Nela me beijar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Toma te pensa em mim Pense em mim 5 no frente E aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gasta Só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra no malandro E quer se amarra Aí, Zé Neto MT Esse é o DJ Paulinho Bora pra cima Quem é doce pede MD Quem precisa sei que Que é sensação de poder Você quer me ter Só quer me ter Trouxa amiguinha nova É doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praia de RJ Os maloca de SP Sempre chique como deve ser Por isso que eu vou passar Nas gizade Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem É de quatro novinha Você é sensacional Trava o xerécaro-pau Trava o xerécaro-pau DJ Josué Trava o xerécaro-pau Trava o xerécaro-pau É de quatro novinha Você é sensacional Trava o xerécaro-pau Trava o xerécaro-pau No partido E vem E vem no partido E vem If my face don't know where I am Cause I got my jobs from Amsterdam Cause I got my jobs from Amsterdam If my face don't know where I am Cause I got my jobs from Amsterdam If my face don't know where I am Um, dois, três, vai virando, virando, virando Bora pit pega Pega pit pega Bora pit pega Bora pit pega Vai Não partir não Vem não partir não Vem A novia de Canavara A novia de Canavara A novia de Canavara A novia de Canavara DJ Josué E agora vai Na batida Vem E a galera vai no clima Vai no clima Vai no clima Vai no clima Vai Joga pra cima Joga pra cima Os motivos pra cima Vai pra cima Vai pra cima Meu irmão Pega pra cima Pusca a veludela Pity poe raivado 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 É um doidozinho porra Solta a cachorrada Os pitibo tão com sede Solta a cachorrada Os pitibo tão com sede Tudo é bobeira Os pitibo te devora Tudo é bobeira Os pitibo te devora Falha de ladrão Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o caqueado, olha o caqueado, vem! É do jeito, pai! Pra cima! Vem, viadinho, ensina essa dancinha Vem, viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa E é muito caqueado É muito caqueado Te liga! E aí é só o Matrase E deixa eu dar um abraço O melhor parceiro Gustavo Gustavo Lopes E a toda a nossa GDM! É a mina cavalcada, ela tá tatuada E você tá rana, toma o chiqueado E você tá rana, toma o chiqueado Toma, 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 toma Toma o chiquefo Oi! Pode vir, pode vir! Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Só nota de cem, só nota de cem Só nota de cem, só nota de cem Então fogo no parque, então fogo no parque O bagulho tá doida, tá doida! Pegaram o togo, pegaram o togo, pegaram o togo, pegaram o togo Puts me and then just touch me Till I can get my satisfaction Patrese Puts me and then just touch me Till I can get my satisfaction Pegaram o togo Horripia do DJ Patrese, bota esse bagulho Vai endoidar, garoto! Salsifogo agora! E a Londra! E a Londra! Chama esse sapo agora! Papai, vem! Te ama o sapinho 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 Não te ama, vai! O sap, o sap, o sapinho faz a... Vai no caquiado, caquiado do sapinho Vai no caquiado, caquiado do sapinho Eu queria ser uma abelha pra pousar, pousa, pousa, pousa Não vai, não vai! Pra pousar na tua Toma bala, toma bala 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 Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Capucadão na tcheca, capucadão na tcheca É do jeito meu irmão! Capucadão na tcheca, lá vai lá mais! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man É uma mistura do rio, não vai! Bato, 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 bato. Vem cá, trapa do tubarão Tubarão! Vem cá, trapa do tubarão Vem cá, trapa do tubarão Bora vim, bora vim Bora pipirinha! Ô novinha Santa Pampa Olha as guardadas que ela tem Todo mundo sabe disso Olha essa dupla aí O pipirinha e o limão Só que eu de biquíni tá na pressão Tava querendo rever esse teu papo então Toma, 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 toma Se bregar, os pit vão pegar Se bregar, os pit vão pegar Bora pit pega! Pit pega! Vai pra cima! Os pit bull já tão mil graus Sem colheridão do salto Os pit bull já tão mil graus Sem colheridão do salto Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tu é valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se bregar, os pit vão pegar É muita onda, meu irmão Você falou pra fulana A fulana falou pra secona A cigana cortou pra Bertona O que é que tu é? Rapaz, eu sou casado, minha mente fica assim Putaria, putaria, putaria Vem com pode, vem com pode Vem com pode, vem com pode Vem com pode, vem com pode Caixa d'água, a terra do meu pai Caixa d'água, a terra do meu pai Cantam se esconde Caixa d'água, tá ligado? Bota pra quebra Jurei nunca te perdoar Lá vai Bora careca, pra cima Alô, Esqui Eu gostei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Mas vem Neto MT Esse é o DJ Paulinho Contigo eu fui feliz Mas você estragou O homem do baile O homem do baile Mas não tem amor Eu quero bem Te diga E eu tô disposto A esquecer tudo Então promete Que eu, de uma vez Que tudo Tô no coração E diz que não vai acontecer Outra vez A minha tropa A tropa, né? É que Que eu, de uma vez Da P2 Regra é muita onda Pra cima E diz que não vai acontecer Outra vez E deixa um abraço Bem para a Misa A nome que seja minha Joyce Cossino Cara que tá no benço Hoje Comemos no seu aniversário Que a gente A moleca doida Do Juru Juru Como é que é? É o baile do Patrice É o baile do Patrice E o tese E agora vem Tudo que vai Aonde A mundo Aonde A mundo É o Enquanto A Volta do Pororo DJ O Brabo Borra Ela 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 Hoje Eu vou cair Pra pista Avisa Minha Minha Que eu vou Chegar Mais tarde Se Corre Tudo Bem Ou Áudio Citrão Ou Matava E vai Dançam Mais Uma O Amigo Fábio Também Aqui Presente Com A Gente Tá no Loco Está No Bal No Bal No Tentando Abra Mas Não Começou Eu De Cantinho Ela Me Chabou Quero Safada Vai Passando A Mó H Quero Vê Esquecer O Pretão Tá Falando Rosto Soquina Mostrela Safado Gostoso Do Sexo Eu Tô Na Boca E Na Métrica Quero Vê Esquecer Tô Quero Tô É muita onda mesmo Cê que tu quer, vai Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca O que que tu quer? Fala pra mim Me revela o seu secret O que que tu quer? Fala pra mim E revela o seu seu... Tô viciado nessa porra de fazer o cadeado Viciado nessa porra... Pode avisar que é o baile que comanda Pode avisar que é o baile que comanda Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo O baile pega fogo, o baile pega fogo O baile pega fogo, o baile pega fogo Ai, que isso, já não sei o que eu faço Ai, que isso, já não sei o que eu faço Que rapaz? Ela já viu o moleque passando De montão ela me... Olha aqui o que ela faz Toma! E olha só Pra você que perdeu aí o bolo de chave Foi contrário, se contra aqui com a gente, viu? Ai, caralho É só uma botada na novinha, uma botada Vai botando nela! É o baile do Patrice E tem um discurso, bota a pindola atrás Tira onda pra eles, é viver de malandade O latinho até gosta, não sabe como é Mas se eu pago o hotel, ele faz o que eu quiser A minha perna vai ser linda Então, tira a camisa, bota a tira Entre sai, a minha perna vai ser linda Sabe o como é que faz? Então, tira a camisa, bota a tira Entre sai, a minha perna vai ser linda Sabe o como é que faz? Então, pode, 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 pode Pega a visão Bota na treta, na vinha, pega a visão Se o puta gania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um DJ Ud é o bravo, porra A galera dança Primeiro tu é bola, depois senta no cal Primeiro tu é bola, depois senta no cal Vai dançando, vai Toma filha Desce é socadão E na batida, bola no batidão A galera vai dançando e o patrinha se detonando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Agora vem Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego essa bandida e taco birimbau Onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beijo E é no tempo Pois será que errei Em ter te amado, em ter me entregado Te amei, mas você não levou a sério Eu não sou o super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Vem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me toca e fico fraco Sabe aquele dia que você só foi Pra lá, pra cá Vai dançando, bora Dos meus olhos vermelhos Uma lágrima caiu Toma, caguei, água Não, 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 não E a galera vai dançando E o patrinha se detonando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vem dançando, vem dançando, vem dançando Tá fora, pra cima Patrese É do jeito, Londres Londres assim, ó O homem do baile mais famoso do Pará E aí? 360 e HD 360 e HD 360 e HD Joga a mão, vai! Joga a mão, joga a mão e que tá mega Joga a mão, joga a mão e que tá mega Joga a mão É a letra mais difícil que existe na música Racine Racine Tá de porra o garoto E aí, Márcio? Segura a mão lá que não! Não existe fronteira Não existe barreira Que eu não posso atravessar E aí? Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama ou na lama E agora? Eu espero você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Se liga no bagulho Eu tiro a roupa do meu corpo E o bagulho é doido Eu vou pra lua até onde trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca Eu sou maluca Quem gosta é o Skilda Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu vou revelar um segredo E aí? Não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu não passei O que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins Somos melhores Que é só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Oh Não tem não Sem mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar Pra sempre comigo Marcante Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Por que parar pra refletir Se o meu reflexo é você Aprendendo na sua vida Compartilhando prazer E a galera vai dançando Vai dançando Vai dançando Mais uma Do jeito Roda Batido Patrepa 13 Isso agora Acreditei Acreditei numa história De amor E você nem me avisou Que era só Uma grande ilusão Você errou seus beijos E você nos diz Que não quer saber Se sofre o meu pobre coração O baile Se me perguntar Já nem me lembro mais Se alguma vez Tive um outro rapaz Que me fez você chorar Por causa de um amor Me dei a você E esqueci de mim E agora o que me resta É o fim Só quero um remédio Que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois Tu lembra aí Um novo amor Já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Os Brothers Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Seu nome é do meu coração O que vivemos Não morreu um instante Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo Foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos Mais adultos Te fazer feliz Essa paixão é um todo Queimando o poder E vamos Sou fogo E aí, Xande, sem freio Tá aqui comigo Um abraço, garoto Coração Tamo junto Tamo junto e me chora Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Uma mãe de domingo Tocou no celular Mais uma Havia uma mensagem A história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm Três amores São amores que vão São amores que vêm São amores que vêm Que matam Mas chocam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam Mas chocam o coração A galera dança É, é, é O baile do Patrícia Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem panos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Fala agora, vai! Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor A galera das marcantes Curtindo e a gente detonando o sucesso Feliz Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Mas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui E quando? Quando a chuva cai Eu penso em você E aí, Júnior! Moleque! No gol! Eu sinto teu beijo Quando a chuva cai Tô vendo sobrar uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Vem me amar, vem dançar, vem tomar todas Aqui no Londres! Eu te juro não deu Mais uma! Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua No mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Mais uma vez! E aí! Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando E o amor, hein? Meu amor pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho No ouvido Eu sou seu fã Ó, Skill! Bem apaixonado como você Ó, filme de amor Ó, Skill! E a pãe Que você me conquistou Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Que você me conquistou na, 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 na Só na moral, só na manha E o sucesso rolando, vai! Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Diz agora! A tão de lixo aqui Sem teu amor A dor não aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas, vai te apontar Patre... Patreze! Eu lembrei de você Lembrei de você Hoje eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você DJ Patreze! Tá chegando Tudão, crocodilo Bicho bom O brabo tem nome, porra É o Neno no beat Patreze! Vem moreninça, desfazia moreno aqui Vem moreninça, desfazia moreno aqui Quinze minutos de sentar, faço você se ilude Vem moreninça, desfazia moreno aqui Vem moreninça, desfazia moreno aqui Quinze minutos de sentar, faço você se ilude Quinze minutos de sentar, faço você se ilude Vem moreninça, desfazia moreno aqui Vem moreninça, desfazia moreno aqui Quinze minutos de sentar, faço você se ilude O piranha, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho O piranha, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai E agora, e agora? Então toma! Vai no tomatoma, e aí meu parceiro porra Já que Brancetto com a gente tá de volta Porra! Bora porra! 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 Ela chega a pisca quando eu passo E agora? Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É o baile do Patrese É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem E aí, Rodrigão! Quatro novinha, você é sensacional Vamos lá! Trova xereca no pau Trova xereca no pau Fica de lado novinha Assim eu vou passar mal Trova xereca no pau Trova xereca no pau Fica de quatro novinha Você é sensacional Trova xereca no pau Trova xereca no pau E aí, DJ Natan Vai rodar põe ela Vai jacaré, jacaré Põe ela E é do jeito, vem! Pô, 900 Tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias mina querendo... E agora? E aí, partiu? Cada um vai com um, mano Fazer o quê? Por que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar Bora começar! Por que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar Esquece! Pra novinha que me escula, show Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Lande em casa Mas ela só quer peão de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas com os pacos cheios de nove Bora, bebê! E os badim Ixi! Querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Dentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro Aqui é crocodilo, meu amor! Zero, zero, zero Querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol E a do G! E a do G! É no som da batida do Tau Baxeré com a Copa Quebrando o setor balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala da sala Pra lá de uma dança embolando Minha preferida Santa, 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 Santa Bora, pipirinha! Quero deixar o DJ doido já E aí o Limão tá na! Santa, 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 Santa Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena Tu por cima, cavocando Ebolando devagar Irmão é parceiro Irmão é velho agora Agora! Santa, 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 Santa Olha o palo Caiu no meu papim Caiu o bagulho, fui Já vi ela Vem dançando, vem dançando! E a galera vai chegando E a gente detonando só os melhores Pra você curtir e não se dançar É aqui no Londres Vamos que vamos! E aí meu parceiro skill Já presente com a gente também E aí o careca Minha GDS na! Pode vir na vinheta que a porcenta não vai Olha o pipirinha, tá em todos Bora de mão, bora de mão! E aí Pamela! Caiu no meu papim Caiu o bagulho, fui E aí eu fui E a mais alta! TikTok, vai! Bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Vai rebolando, vai dançando Do jeito Do jeito Do jeito Esse é o pique do esquerdo, a guerra é só isso, eu digo pra você Joga o pé assim, pate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Hip bola Hip bola Hip bola Hip bola Hip bola Ela pensa no E.M. no trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, mas colina Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo E é pra dançar O homem do baile mais famoso do baralho Viciou no leite masculino Ela pensa, alimenta, alimenta o trabalho Ela sonha comigo, tu pinteu Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino E pina, e pina, e pina, e pina Vai! Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no figio Eu deixo Eu quero Arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Vici no suporte, no bolso com várias notas Emoji babando, foto logo cedo Fala baixinho Ai preto Fala pra mim Ai preto Fala meu nome Ai preto Joga bom Ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez Vem dançando, vem dançando Fala pra mim Ai preto Fala baixinho Ai preto Gere pra mim Ai preto Fala baixinho Ai preto Meia noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi O couro tá com medo E deixa um abraço também nosso parceiro O mestre seu Aniversário do cabuloso hoje né Vai pagar todas hoje Tomei Meu Deus tá tudo ganhando Porra nenhuma tu tava na Rio Boa Porra nenhuma tu tava na Rio Boa Porra nenhuma tu tava na Rio Boa Quei cansada do serviço Quero me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Cê acha que eu sou trouxa? Olha vem pra minha casa Joga e vai! Olha a musa Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Bora limão Pra cima No primeiro eu vou subir No segundo vou descer E no terceiro vai No macetinho eu vou Quica, quica Quica, quica Vai quicando Quica, quica pra você Quica, quica pra você Eu, eu, eu duvido Você ia cantar uma dessas Quica em mim pra leca Sarrar em mim pra leca Dança aqui Felipe Dança em mim pra leca Sarrar em mim Dança em mim pra leca Voltei, caralho Muito, muito bom dia meu pô Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Deixa, era isso mesmo O mano vai te devorar Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel É a Naya Adversário da Naya Macedo Ela que tá no berço hoje Parabéns Naya Felicidades Comemorando com os amigos aí Seu adversário hoje aqui no Londres Bora pra cima Que a noite é uma criança Prepara Poumo de novo Poumo de novo Ela vem na cavalgada Tô tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Tom, toma, toma Tom, toma Tom, toma Tom, toma Tom, toma Vem dançando Vai xaca Vem dançando Tom, toma Tom, toma Tom, toma Tom, toma Bala Xande Bora pra cima Que o bagulho vai ficar mil graus, já, já É tudo na conta da musa, ela paga todas Com todo real No meio de idas e vidas Se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a dar silicone na raba No clima do México, México linda Grita alfa do Mandela Com o nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa, menina e tudo Dá-lhe uma dentada, meu animal Dá-lhe uma dentada, meu animal Crocodilo O animal do Pará E aí E aí E aí E aí Obrigado.